Fala galera, beleza? Amanhã de volta hoje dia 2 de janeiro de 2021 e como prometido no vídeo de ontem eu vou trazer aqui a forma que o pessoal está conseguindo, a estratégia que o pessoal, geralmente o pessoal do Nordeste estão se unindo para ganhar muito dinheiro de uma forma simples e que está revolucionando o pessoal lá do Nordeste tem deixado o serviço pesado na lavoura, criação de gado para fazer esse tipo de negócio e está tendo altos lucros, alguns aqui acima de 20 mil reais eu vou mostrar para vocês não é apenas o pessoal do Nordeste, qualquer um pode fazer essa estratégia mas o que eu quero dizer é que o pessoal do Nordeste, esse povo sofrido, que passa muita dificuldade eles inventaram, se reinventaram e utilizaram uma estratégia se unindo para conseguir vencer e ganhar muito dinheiro parabéns para o pessoal aí do Nordeste mas lembrando que essa estratégia qualquer um pode fazer, é uma forma simples e pode ser feita de casa qualquer um pode fazer, eu vou estar mostrando para vocês primeiramente, a gente tem que entender que o Youtube hoje, ele é um canal que, de forma de remuneração ele se tornou uma forma de remuneração, assim como a televisão, o rádio o Youtube é uma forma de disseminar as informações e o pessoal cada vez mais tem consumido os vídeos, o conteúdo do Youtube e é importante a gente entender que o Youtube, ele paga, ele remunera para as pessoas que produzem conteúdo aquelas pessoas que tem o seu canal no Youtube o Youtube remunera a partir de mil inscritos no canal e no mínimo quatro mil horas de visualização então se a pessoa tem um canal no Youtube que tem acima de mil inscritos e mais de quatro mil horas de visualização o Youtube começa a remunerar as pessoas, as empresas, elas pagam para o Youtube para colocar as propagandas da empresa ou dos produtos nos vídeos então muitas vezes vocês estão assistindo um vídeo e aparece lá a propaganda de algum produto ou de alguma empresa então é dessa forma que o Youtube recebe, as pessoas pagam, as empresas pagam para o Youtube para ele publicar as suas propagandas no canal do Youtube e é feito um leilão no Youtube e ele vai direcionando para os canais que tem visualizações então as propagandas dos patrocinadores são incluídas nos canais, nos vídeos das pessoas que tem acima de mil inscritos e mais de quatro mil horas de visualização e dessa forma as pessoas, os produtores, os donos dos canais que produzem conteúdo para o Youtube eles recebem uma pequena parcela desse valor que é pago pelo Youtube então eles recebem em dólares normalmente esse valor varia de canal para canal, de pessoa para pessoa porque dependendo do conteúdo o Youtube paga mais ou paga menos dependendo do tamanho do vídeo é uma métrica que ninguém ainda conseguiu decifrar do Youtube mas assim a gente já consegue ter uma média que para cada um milhão de visualizações veja bem, para cada um milhão de visualizações o Youtube paga cerca de 700 dólares na média 700, mil, mas vamos trabalhar com a ideia de 700 dólares a cada um milhão de visualização ou seja, para cada mil visualizações é pago 70 centavos de dólares é importante dizer que a remuneração do Youtube é feita em dólares então nós vamos ter que converter para o real para saber quanto que o pessoal está ganhando e o pessoal do Nordeste, um pouco sofrido e muito batalhador eles têm feito uma maneira de ganhar com isso eles têm criado seus próprios canais de forma bem simples mostrando a rotina do dia a dia sem tratamento de imagem da forma simplista mesmo do dia a dia gravado com um celular na roça, de qualquer forma e eles têm se unido é utilizado uma estratégia que um assina o canal do outro então um se inscreve no canal do outro e visualiza os vídeos então eles fizeram aí uma irmandade, uma parceria entre eles então cada um vai visualizando e se inscrevendo no canal do outro dessa forma eles conseguem atingir a quantidade mínima de visualização e a quantidade mínima de escritos e cada vez mais vão conseguindo mais inscritos e mais visualizações e quanto mais pessoas visualizam os seus vídeos, o seu conteúdo mais eles são remunerados e eles estão remunerados com um valor que você vai se surpreender eu mesmo me surpreendi estou estudando sobre marketing digital é uma forma de ganhar dinheiro aí que eu achei muito interessante te dá a liberdade de você poder trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, apenas com a internet e a gente vai ver um pouquinho como o pessoal tem ganhado e os valores que o pessoal tem ganhado isso você pode usar para você também não se preocupe se você tem vergonha de aparecer no vídeo eu vou te explicar como o pessoal tem ganhado dinheiro mesmo sem aparecer no vídeo aí de forma simples então vamos dar uma olhadinha aqui na tela bom, aqui eu estou no primeiro canal é de uma moça que a minha esposa gosta muito de se visualizar os vídeos no YouTube essa moça tem um canal no YouTube chamado Da Itália para o Brasil o nome dela é Ana uma pessoa muito simples o canal dela agora está com 47.800 inscritos se a gente ver aqui sobre na descrição ela fala meu nome é Ana, sou do interior do Ceará morei 14 anos em Fortaleza e agora estou morando na Itália há pouco tempo então a Ana conta um pouco da história de vida dela do dia a dia, da rotina dela na Itália como foi o casamento dela que ela casou com um italiano e foi para lá como era a vida dela no Brasil coisas simples, minha rotina começou a nevar então neve, muita neve tour pelas minhas panelas veja só, coisas bem simples do dia a dia então ela conta a história dela do dia a dia sem muito... bora tomar café, falando de coisas engraçadas ela conta a rotina normal do dia a dia dela e olha só quantas visualizações ela teve no canal o canal dela começou lá em 15 de março de 2019 e ela já teve 6 milhões de visualizações então vamos ver mais ou menos quanto que a Ana ganharia por mês fazendo os vídeos diários que ela faz na verdade ela faz vídeos aqui de domingo, terça e sexta três vezes por semana então utilizando as métricas do YouTube que é pago por quantidade de visualizações a gente pode ter mais ou menos uma noção de quanto a Ana fatura aí por mês apenas com os vídeos publicados no canal dela da rotina diária dela lá na Itália né então vamos olhar a Ana tem um vídeo no canal dela onde ela mostra a receita dela anual tudo que o YouTube pagou para ela no ano então como vocês podem ver aqui ela recebeu 4.611 dólares no ano isso corresponde a 23.364 reais então no ano aí ela ganhou mais de 23.000 reais com os vídeos publicados no YouTube isso aí dá uma média de 1.900 reais quase 2.000 reais então de uma forma simples mostrando apenas a rotina dela ela conseguiu aí ganhar 23.000 mais de 23.000 reais no ano do YouTube né e esse é o exemplo da Ana vamos ver mais alguns aqui que eu separei por exemplo aqui temos o canal do Bremilson Pesca é um vídeo que eu costumo assistir o Bremilson é uma pessoa muito simples e ele mostra a rotina dele como pescador né uma pessoa muito simples também ele mostra aqui os vídeos de pesca dele certo vamos dar uma olhadinha quanto que o Bremilson fatura do YouTube aqui nós podemos ver que o canal dele tem tem 411 mil inscritos né e o canal dele ele mostra no canal aqui tudo sobre pescador raiz ensina a fazer armadilhas de pescas e tudo mais o canal dele já teve mais de 115 milhões de visualizações ele começou lá em 2017 bom então analisando aqui o canal do Bremilson nos últimos 30 dias ele teve 4 mil inscritos e ele teve quase 2 milhões de visualizações no último 30 dias então se a gente pegar a métrica básica aqui que é mais ou menos a cada 1 milhão de visualizações o YouTube paga 700 dólares nós teríamos aí 700 dólares vezes 2 milhões de visualizações teríamos 1.400 dólares por mês uma média isso é uma estimativa né se formos multiplicar o valor do dólar está 5,19 o Bremilson ganha aí cerca de 7.200 reais por mês apenas mostrando a rotina de pesca dele do dia a dia de forma simples né então essa é a maneira que o pessoal tem buscado, criado um canal no YouTube mostrando a sua rotina fazendo o que vocês gostam né mas se esses números te surpreenderam eu deixei o melhor para o final agora vamos analisar aqui o rapaz da capa do vídeo que eu deixei que é o Marcelino Colatino olha só e vocês vão se surpreender o Marcelino Colatino tem um canal no YouTube com 986 mil inscritos quase 1 milhão de inscritos e aqui no vídeo dele ele fala um pouco sobre o canal posto vídeos diários do meu dia a dia implantação, as receitas da esposa dele então o dia a dia da família na roça aqui ele não fala onde ele mora o vídeo, o canal dele tem 180 milhões de visualizações e começou lá em 2015 vamos dar uma olhada aqui para ver quanto mais ou menos o Marcelino Colatino ganha, recebe do YouTube fazendo, publicando seus vídeos diários da sua rotina diária nosso café da manhã, recebidos de caixa postal, os presentes que eles ganham as pessoas mandam presentes para ele o mingau aqui que a esposa dele fez andando pelo sítio pode ver que é rotina diária ele não tem tratamento de imagem é gravado de forma simples pelo celular a vida dele lá na roça limpando e adubando a roça de milho então ele mostra no canal dele aí os vídeos diários, caminhando até a casa dos pais, pegando jabuticaba filma a rotina diária dele pescando vamos ver quanto que o Marcelino Colatino que tem 986 mil inscritos quanto que ele ganha do YouTube mais ou menos vamos dar uma olhada aqui nas métricas então vou utilizar aqui a Social Blade que é a ferramenta que a gente utiliza para analisar os canais então aqui eu tenho o canal do Marcelino Colatino vou selecionar aqui aqui ele mostra que o canal dele teve 522 vídeos ele tem 986 mil inscritos tempo de exibição de vídeo 180 milhões de visualizações é coisa pra caramba então vamos ver lá nos últimos 30 dias ele teve 19 mil inscritos e olha só, pasmem a exibição nos últimos 30 dias teve mais de 6 milhões de visualizações os vídeos simples que o Marcelino Colatino filma e publica no seu canal da rotina diária na roça lá do Nordeste a rotina da sua família fazendo café da manhã a rotina da roça tem mais de 6 milhões de visualizações vamos ver quanto que daria isso então sabendo que a cada 1 milhão de visualização o YouTube paga uma média de 700 dólares se nós fizermos 700 dólares vezes 6 milhões de visualizações no mês o Marcelino recebeu do YouTube 4.200 dólares cerca de 4.200 dólares se a gente multiplicar esse valor pelo valor do dólar a cotação do dólar está 5,19 o Marcelino recebeu nos últimos 30 dias uma média de 21.798 reais ou seja, mais de 20 mil reais ele recebeu de forma simples apenas publicando a rotina do dia a dia dele no canal do YouTube lembrando que o pessoal lá se uniu e eles têm uma forma de cada um se inscrever no canal do outro cada um visualiza o vídeo do outro para remunerar eles não gastam nada com isso e acaba remunerando um ajudando o outro de forma simples compartilhando a família toda do Marcelino já criou o canal a família toda do Marcelino já tem já estão sendo monetizados pelo YouTube porque já passaram dos mil assinantes e 4 mil horas de vídeos e eles estão se ajudando dessa forma publicando a rotina diária dos vídeos dele muito bacana né é uma forma que o pessoal identificou de conseguir ganhar muito dinheiro vocês viram aqui mais de 20 mil reais por mês isso é uma média pode ser mais ou menos que isso tá mas é uma média de ganhos é mais de 20 mil reais de forma simples que eles conseguiram identificar aí criaram a estratégia para receber este valor aí né agora tem pessoas que tem vergonha de aparecer nas câmeras de filmar a sua rotina né existem outras formas você não precisa aparecer nos vídeos né você pode fazer vídeos de forma diferente mostrando coisas que você gosta se você gosta de jogar videogame por exemplo você pode mostrar os seus jogos né de videogame olha por exemplo este canal aqui Sinuca Vale do Aço nesse caso aqui o rapaz só filma as partidas de Sinuca e publicam a narração da visualização das partidas de Sinuca né filmada no boteco de forma simples e bem 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 simples mesmo ele narra as partidas de Sinuca tem 108 mil inscritos no canal dele vamos ver quanto que ele ganharia mais ou menos com o YouTube apenas filmando as partidas de Sinuca lá no botecão vamos ver aqui Sinuca Vale do Aço o canal o nome do canal dele olha só o canal Sinuca Vale do Aço tem apenas 80 vídeos publicados 80 partidas de Sinuca ele tem 107 mil inscritos e aqui ele conseguiu uma média de 5 milhões de visualizações olha só sem aparecer no vídeo apenas filmando partida de Sinuca no boteco ele conseguiu 5 milhões de visualizações nos últimos 30 dias se a gente utilizar a mesma métrica dos 700 dólares a cada 1 milhão de visualizações vezes 5 milhões 3.500 dólares o Sinuca Vale do Aço recebeu então se multiplicarmos por 5,19 esse canal teve 18 mil reais 18 mil reais mais de 18 mil reais apenas filmando as partidas de Sinuca dele sem aparecer sem nada criou um canal no YouTube publica as partidas de Sinuca de forma simples e narrando as partidas lá no botecão uma boa fonte de renda 18 mil reais fazendo o que gosta então está aí para vocês eu tentei mostrar uma forma simples que é criando um canal no YouTube e publicando vídeos diários de qualquer coisa pode ser receita pode ser jogo de futebol pode ser partida de Sinuca a rotina do dia a dia não importa o importante é que você tenha um mínimo de assinantes e a quantidade de visualizações então fazendo parceria assinando um canal do outro tendo a visualização é a forma de remunerar de forma simples aí beleza? ajuda eu então se você não é inscrito se inscreve aí para mim chegar nos mil inscritos e quatro mil horas de visualização para mim começar a receber também do YouTube e se você tem um canal pequeno deixa aqui nos comentários aqui o seu canal que eu vou assinar o seu canal visualizar seus vídeos e você faz da mesma forma comigo e a gente se ajuda um ao outro para que a gente consiga ser remunerado pelo YouTube muito bacana uma nova fonte de renda de forma simples que qualquer um pode fazer de qualquer lugar do mundo da sua casa ou de qualquer país e de qualquer forma uma forma simples você pode fazer o que você gosta se você está desempregado é uma fonte de renda ou você pode aumentar os seus rendimentos fazendo isso pode ser canal de costura de bordado de receitas o que você quiser tá joia? gostou do vídeo? dá um likeão aí se inscreve no canal ativa o sininho até o próximo vídeo e um forte abraço tchau 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 Obrigado.